Se é calango, pode calanguear Calangueando, meigacei é baraná Procatimbófo de mondada com vovó Se me chamo no magira, não paro mais de girar Procatimbófo de mondada com vovó Se me chamo no magira, não paro mais de girar Se é calango, pode calanguear Calangueando, meigacei é baraná Procatimbófo de mondada com vovó Se me chamo no magira, não paro mais de girar Procatimbófo de mondada com vovó Se me chamo no magira, não paro mais de girar Ei, vai do que? Vai na noené da Vila Jardim A mulher do Josefino dá o espaço no menino e descarrega o lugar Pode acender a jurema e vamos nela sambar Na mirada do cachimbo Não é nada pro menino e é segredo de feitura Se é calango, pode calanguear Calangueando, meigacei é baraná Procatimbófo de mondada com vovó Se me chamo no magira, não paro mais de girar Procatimbófo de mondada com vovó Se me chamo no magira, não paro mais de girar Procatimbófo de mondada com vovó Se me chamo no magira, não paro mais de girar Agora já homem feito, recordei-me do Congar Desadeira da Curimba, Paticum no meu pandeiro, continua a girar Se é calado, pode calanguear, calangueando nega ceia-baraná Pro catimbófo de moldada com vovó, se me chamam no magira, não paro mais de girar Pro catimbófo de moldada com vovó, se me chamam no magira, não paro mais de girar Se é calado, pode calanguear, calangueando nega ceia-baraná Pro catimbófo de moldada com vovó, se me chamam no magira, não paro mais de girar Pro catimbófo de moldada com vovó, se me chamam no magira, não paro mais de girar Ó o calabu, gente! Muito obrigado! Estamos chegando aí, já pro nosso gran finale Estamos chegando no... eu gostei desse ar, hein? Estamos chegando no gran finale Ah! É disso que eu tô falando Você combinou com o pessoal, hein, Claudião? É, não, é tudo amigo, tudo parceiro Churrascada depois é tudo lá com o Rodrigo, o Zeca Algumas pessoas eu tenho que agradecer por o Samba da Roça existir Porque esse projeto tava engavetado E quem deu esse start foi o Zeca Colares E falou, como que você vai deixar esse engavetado? Tem que tirar isso aí e fazer alguma coisa com isso Porque todo mundo sabe do meu tradicionalismo com o Samba Mas eu não pensei em fazer o lado C do tradicional, né? Porque o lado A do tradicional é fácil, né? Agora, o lado C do tradicional é mais difícil Então, muito obrigado, Zeca Né? Pelo apoio que você sempre me dá aí O Rodrigo abraçou também Nosso maestro aqui, o Rodrigo Ferreira Uma salva de palmas Todos os arranjos Ele que trabalhou arduamente Pra que o vento quase leva todos os arranjos Muito obrigado, Rodrigão Eu te agradeço, Claudio Esse próximo Samba que eu vou cantar É um Samba de terreiro Que eu recebi um presente do meu compadre Cis Que veio lá de São Paulo, de Quadrica Vivendo a cultura do Samba Uma salva de palmas, gente Esse povo luta pela ideologia do Samba verdadeiro E também junto com o Ademir dos Santos Nós fizemos esse Samba de terreiro aqui E é uma homenagem a todas as mulheres Todas as dandaras Que lutam, correm lado a lado com seus respectivos Que estão sempre ali dando força Aracique é uma pessoa que Me dá muito apoio nessa hora Eu te dedico a você esse Samba também Então, pra todas as dandaras desse país Que sempre foram oprimidas E estão dando seu grito de liberdade Bola, meu compadre Então, pra todas as dandara Tandara, tantara, negra guerreira, tantara, de luz e fé, tantara, tantaraí, tantaraí. Tandara, Tandaraia, Tandara, negra guerreira, Tandara, de luz e fé, Tandara, todo homem, todo homem precisa ao teu lado, de uma grande guerreira, fundo e teve, Tandara, mulher pro que der e fiel, sangue palmarino, sob zumbi, dá valor, durante 400 anos, de sofrimento e dor, negro era considerado, carne barata, de corte marcado, e no lixo jogado, porque era escura, pra eles eu não me falei, chegou João, Maria, José, Dupiniqui, vendeu Mansa, Maré, levaram todo pro Brasil, embora, e até agora, nada mudou, ou falou de Tandaraia, Tandara, Tandaraia, 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 de medra guerreira, Tandaraia, de luz e fé, Tandaraia, Durante 400 anos de sofrimento e dor, negro era considerado carne barata, mas de corte marcado, e no lixo jogado, porque pela escura, pra eles é não ter valor. Chegou João Maria Josane, o que ninguém perdeu, mansa amarela, levaram todo o pobrezinho embora, e até agora, cada mulher, o valor de Dandaraia, na palma da mão, Dandaraia, vamos junto, Dandaraia, não tem mulher aqui não? Vamos junto, a voz do menino! Dandaraia, de luz que fé, Dandaraia, Uh, meu compadre! Música Ê! Gostoso demais, né meu compadre! Que beleza! Salve meus parceiros Estamos juntos E sim, Zé Demir, estamos juntos E aí